Nos últimos programas temos apresentado algumas receitas de risotos que foram tema da parcela da Cozinha Show da Ematerna Expo Direto. Em todas as receitas é utilizado um caldo produzido pelas extensionistas. Alguns telespectadores pediram a receita do caldo de legumes utilizados no preparo dos risotos. Vamos ver como fazer? Hoje eu vou ensinar para vocês o preparo de um caldo natural de legumes. É muito fácil de fazer, acompanhe o passo a passo. Em uma panela com capacidade para 3 litros, você vai colocar uma cebola picada, pode ser picada grosseiramente. Duas cenouras, pode ser descascadas ou não, cortada em rodelas. Três talos de salsão com as folhas. Se você não gosta de um caldo muito escuro, pode colocar sem as folhas. E um talo inteiro de alho poró. É importante você abrir e ir cortando ele, higienizar, porque sempre fica algum resíduo de terra. Pode acrescentar também 5 pimentas em grãos. E 2 litros de água. Vamos deixar ferver por aproximadamente 20 minutos com a tampa entreaberta. Este é o preparo de um caldo básico para fazer preparações como risoto, ensopados, pode acrescentar no arroz, em várias preparações, em sopas também. Você ainda pode colocar legumes que você gosta ou que você tem em casa, podendo variar. Essa sugestão de caldo natural é uma sugestão básica que muitos chefes recomendam. Alguns utilizam alho, poró, outros não utilizam. Mas o básico é isso. Você pode acrescentar outras ervas, como alecrim, sálvia, louro, cravo da índia. Ervas que você tenha na sua horta e que você goste do sabor. Então vamos deixar ferver. Em seguida eu volto com o resultado final. Passados os 20 minutos do cozimento, lembrando que a tampa deve estar entreaberta para que o vapor possa sair, desligamos o nosso caldo e está aqui o resultado. Agora iremos coar e eu já mostro para vocês o quanto rendeu. Então esse é o resultado do nosso caldo já coado. Ele reduziu em meio litro, então aqui temos um litro e meio. Podemos utilizá-lo em diversas preparações. E lembrando que não leva sal, por isso ele não vai interferir nas receitas que vocês irão preparar. Podem preparar como está o modo de fazer, porque é um caldo que vai agregar sabor. Lembrando que o caldo dizem que é a alma do prato, ele tem sabor, ele é muito rico em nutrientes, em vitaminas. Então por isso é importante a gente fazer essa base. Como que eu posso conservar? Três dias em geladeira ou três meses em congelador. Você pode retirar o caldo e descongela. Nas preparações algumas precisa que ele esteja quente, então você poderá utilizá-lo. Basta descongelar e aquecer. Era isso, espero que vocês aproveitem as nossas receitas, que estarão disponíveis na Expo Direto Cotrijal, na Cozinha Show da Emater, em 2024. Tchau, tchau.